Meu pai tentava no ar, o medo me sentou e quis me apoiar Mas então eu amei, ao fim do dia a dia E ele me estudou, pois me soou a lei O vento me agarrou, o medo me enverteu Só me encomendou, para obedecer Não quero mais o ar, pois me estalha a fé O meu ar me enverteu, Jesus de Nazaré Se o medo me enverteu, ou se o grande forrar Seu nome eu amo assim, que ele me guarda Não quero mais o ar, pois me estalha a fé O meu ar me enverteu, Jesus de Nazaré Se o medo me enverteu, ou se o risco sobrar Seu nome eu amarei, e ele me estudou bem Mas a canção é uma coisa Deus me enverteu e se louvou Voltando daqui de Ponta Grossa Eu estava olhando com o vento, uma luta Aí eu comecei a questionar E agora, o que eu vou fazer? Aí de repente o Espírito Santo Chegou no meu ouvido e disse Que não tem mais esse mar E eu sei que a tua fé está feliz Diva mais a tua fé em mim Continua feliz O que é que o meu olho não pode fazer? Ele faz, ele faz, ele faz, ele faz, ele faz, ele faz, ele faz Não quer mais a tua fé está feliz Que não tem mais o que é que o meu olho não pode fazer? E eu sei que a sua fé está feliz Muito mais a tua fé está feliz O medo de vencer Não tem nem o meu amor 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 Pois o medo está na fé O medo aqui está Jesus me casarei Se o medo me sentar Ou sobre o lugar Seu nome não amarei E ele me guardando Faça uma coisa, querida, essa noite? Foi a mão do ombro desse nome na sua hora Foi a mão do ombro desse nome O tanto que a ele não tem mais mais o mar Olhando nos olhos dele foi assim Não tem mais mais o mar Pois o medo está na fé No teu mar Jesus me casarei Se o vento me sentar Ou se o vento sobrar Se põe na memória, na memória, na memória E o meu demônio amar, não se desvanecer O meu abrigo está, Jesus em casa Se o meu que seja, vou julgar o meu mar Seu nosso amador, e ele me sobrou Você pode dar um abraço, meu irmão está sonado Se você puder fazer isso, ele vai ter a cor Eu vou precisar da luz do meu amor Eu vou precisar da luz do meu amor Eu vou precisar de você ficar silêncio Eu vou precisar de você ficar silêncio Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, deixa eu ficar Só quem está sentindo a presença dele, por favor, levanta a porta Pô do céu, ele se vai ligar ali, só que a mão